Olá, antigo mobilistas! Mais uma vez, Mares e Júnior apresentando um vídeo aqui no canal Classic Car Brasil pra vocês. Hoje o vídeo que vocês mais gostam, um vídeo de atualização no estoque pra vocês falarem um monte de abobrinha pra mim aí. Eu adoro esse vídeo. Então, já peço o seu like, que você comente, mesmo que for um comentário ruim, nos nossos vídeos. E, principalmente, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos vídeos que nós fazemos dos carros à venda e do nosso dia-a-dia aqui da Classic Car Brasil. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nesse estoque que nós temos aqui com os preços. E fica de olho, fica ligado que vai ter promoção aí, hein, pessoal? Vamos lá? Bora, 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 bora! Vamos começar. Vou começar por ali, ó. Tá? Vou começar por ali. Primeiramente, Gol GTS 1993. Tá anunciado por R$ 52 mil e estou fazendo R$ 46 mil. Tem ar-condicionado gelando, pneu novo. O carro é um espetáculo, interior todo original. Opala, caracterizado do SS 7.6. Todo SS. Roda, grade, interior, painel, volante, tudo do SS. Carrinho em excelente estado, excelente representação. R$ 49 mil. Quatro cilindros, tá, pessoal? O Palinha Silver Star, promoção, hein, pessoal? Palinha Silver Star, R$ 81, R$ 82 mil, verde aquários, carro com manual, um monte de coisa. O carro é zerado de roda, de pneu. O carro é maravilhoso. Detalhe, pessoal, saíram menos, saíram mil unidades desse carro. Pouquíssimas unidades, tá? Tá no CEDA R$ 59 mil. R$ 50 mil. Baixei R$ 9 mil pra vender, hein? Ó, vou baixar R$ 10 mil. R$ 49 mil. R$ 49 mil no Pix, beleza? Não parcelo. R$ 49 mil no Pix. Paratizinha, tá anunciada R$ 39,500. GL 93, só tem retoque na frente. Rodinha 17, 17 com pneu novo, BBS. Interior original, tem manual, também tudo. Tá anunciada R$ 39 mil, faço R$ 35 mil no Pix. Omega 100% original, GLS 93, único dono aqui da cidade, 100% original de fábrica. Tá anunciada R$ 39 mil, eu faço R$ 34 mil, tiro R$ 5 mil desse Omega. Esse Omega é um espetáculo, quem vê compra. Tem vídeo de todos esses carros no canal, tá bom, pessoal? Só procurar. Cor e céuzinho, verde claro, R$ 72 mil no padrãozinho original de fábrica. Tudo bonitinho, tá? Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Vou deitar o banco aqui, ó. Painelzinho, banco. Carrinho é um espetáculo. Tá no Cerda R$ 42,500, faço R$ 39,500, tá bom, pessoal? Tudo na promoção. Opala, R$ 89,90 com 26 mil quilômetros. Saiu um vídeo promocional, eu subi o preço de volta, mas eu volto com o preço que eu tinha feito no vídeo promocional. R$ 76 mil nesse carro aqui, tá bom, pessoal? Tem R$ 26 mil quilômetros originais. LTD Landau na cor Grenat, raríssima configuração. O carro é um espetáculo, tá sem retrovisor, porque nós vamos trocar os dois retrovisores aí, tá? Câmbio manual, argelano. O carro é maravilhoso. R$ 135 mil. LTD 77, marrom florentino com teto de vinil marrom. Carro também originalzíssimo, só foi dado banho por fora. Tem manual do proprietário. Interior tudo original, assim como esse aqui. Vinil marrom de fábrica. Faço R$ 125 mil. A Stateway agora não está à venda. Fusquinha, saiu no canal na promoção. Tá faltando um arinho aqui que quebrou, gente. Vou colocar outro, tá? Saiu na promoção. Nós fizemos R$ 19,500 no canal. Vou baixar mais milão pra vender. R$ 18,500, beleza, pessoal? Interior tudo originalzinho. Fusquinha 61, não tá na promoção. Acabou de ser anunciado, R$ 65 mil. O carrinho é um espetáculo. Ó, tudo originalzinho. Interior tudo no padrão de fábrica. Tá, nariz de bruxa. Taurus. Posso fazer no Taurus. Deixa eu ver. Vou fazer uma promoção no Taurus aqui. R$ 39,500. Ele tá anunciado a R$ 46 mil. Gente, não tá à venda. Pestanação entre amigos. Quem quiser participar, procura aqui na descrição do vídeo. Maveco. Chegou agora. Estamos terminando de arrumar umas coisas. Tá com quatro rodas americanas. Com quatro pneus zerados. Vamos trocar a grade dele que tava quebrada. V8, tá? Customizado LDO por dentro. Ele é todo LDO original, marronzinho por dentro, tá? E customizado marrom fosco por fora. Teto de vinil. E a gente vai anunciar esse carro por mais ou menos R$ 160 mil, tá? Falta tampa que a gente comprou nova também. Opala voltou pro estoque, R$ 95 mil. Seis cilindros preparado. Câmbio de C20. Diferencial de Maverick. Carro um espetáculo. Maveco. O Schmidt escolheu ele. Ele vai hoje embora. Por ser a Autanação Entre Amigos também junto com o Sport. Tem o link aqui na descrição. E aqui atrás temos um Dodge que não está à venda. E esse Opala que a gente tá terminando de ajeitar umas coisinhas nele. É um CUPI 87. Quem quiser já dar uma olhadinha e gostar dele, ó. Seis cilindrão. O cofre tá zerado. Cinco marchas. Tá? O CUPI 87 que é frente de Sibiazão. Não é frente de Águia. Que nem o frente quadrado. Carro com quatro pneus zero. Pedida R$ 77 mil. E ali atrás tá chovendo, ó. Mas eu vou mostrar, tá? O Versalhes tá na promoção no canal por R$ 22,800. O preço dele oficial era R$ 28,900. Faço R$ 22 mil, tá? Pessoal. R$ 22 mil pra vender. O Impala não tá à venda. Os outros carros ali também não estão à venda. Opa, eu vou anunciar um vídeo dele. Vai sair um vídeo dele. Desse aqui na promoção. Aquele ali por R$ 16,900. Sem desconto. Quatro portas. R$ 72. Câmbio em cima. Três marchas. Banco inteiro. Tem todas as peças. Andando. Com documento em dia no meu nome. R$ 16,900. Esse aqui, pessoal. É um carro bem bacana. Também vai ser anunciado na promoção. Se eu não me engano, R$ 23,500. Eu não tenho certeza. Eu tenho que dar uma olhada lá. Eu fiz o vídeo e anunciei ele na promoção. Mavericão V8 original, caracterizado DGT, mas é V8 de plaqueta, tá? Esse vai ser anunciado a R$ 195 mil. Então, pessoal. Quem achou caro os carros, vai estar achando caro. Porque esse aí é o preço mesmo. Aproveita a promoção, pessoal. Quando a gente lança vídeo de promoção, geralmente vende os carros. Estou fazendo vídeo da promoção porque está chovendo. Então, pessoal. Quem tiver interesse. Tem aqui também. Eu esqueci. A turuninha. Está anunciada R$ 18,000, R$ 19,000. Faço R$ 14,000 nela. Beleza? R$ 87,000. Por que eu estou fazendo esses vídeos de promoção, não? Não cabe carro aqui, gente. Preciso me livrar de um, pelo menos, uns 5, 6 carros. Estou com um carro na chuva, tá vendo? Então, é por isso que eu estou fazendo. Fora esses carros, nós temos mais 20 e poucos carros no barracão nosso de manutenção. Beleza, pessoal? Então, tudo à venda aí. Quem quiser, chama a gente aí para a gente poder negociar e poder acertar alguma negociação aí que você tiver. Se você interessou em algum dos carros aí, se também quiser fazer uma troca, estudar um parcelamento, estamos à disposição. Gente, lembrando, aqui não é banco. Eu não faço em 24, 36 vezes. Eu faço em até 12 vezes no cartão ou até umas 15 a gente faz. Mediante a apitação do carro para depois retirar o carro. Dependendo do carro, dá para fazer, tá? Dependendo do carro, não dá para fazer. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos. Muito obrigado a todos que ficam sempre até o fim do vídeo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.